Você me mexeu, viu? Você brincadeira nenhuma. Lógico que foi. Ai! Que caralho! Para que me matasse tudo, papai! Não, foi eu! Foi você, proxa! Foi você, ó! Luiz, o papo tá mexendo sozinho! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, o papo tá mexendo sozinho! Ai, meu Deus, o papo tá mexendo sozinho! Para, Luiz, para! Para! Para!